Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez você é mais longe Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei Que fosse fácil Esquecer teu jeito frágil De se dar Sem receber Só você Só você Que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce Essa rotina De te amar Toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é O meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Vai, saudade, veste, droga, a minha solidão, por ela, pra valer o meu viver.